Se tem um vídeo que já me pediram nesse canal e brigaram comigo inclusive porque eu não fiz ainda É um guia de raça sobre o pastor belga O pastor belga, ele não é uma raça só São quatro em um Quatro em um? Quatro cachorros em um? Quatro cachorros em uma raça Parece um guia de raça um pouco mais resumido, né gente? Afinal de contas são quatro diferentes Mas eu acho que vocês vão gostar mesmo assim Eu sou a Linha Campos, adestradora de cães E você está no canal da Cão em Foco Educação Canina Segue a vinheta Essa raça extraordinária foi originária da Bélgica em meados de 1800 Os belgas buscavam excelência enquanto criavam o pastor belga Definiram que um cão pastor perfeito deveria ser grande, quadrado, com orelhas triangulares largas e olhos muito castanhos Logo nota-se que as quatro variedades do pastor belga correspondem exatamente a esses critérios E são cães realmente impressionantes Junto com outros cinéfilos, o principal responsável por esses cães foi Adolphe Rieu Da escola de medicina veterinária de Couragam Na época, os cães pastores da região estavam cruzando aleatoriamente com várias outras raças Gerando uma imensa bagunça entre os cães O Clube do Chien de Berger Belge, ou Clube do Cão Pastor Belga Foi fundado em 1891 E nos anos seguintes se dedicaram ao desenvolvimento correto da raça e das suas variações Todos esses cães são determinados, corajosos, trabalhadores, inteligentes, ganhadores de provas variadas de cães de trabalho Fortes, musculosos e poderosos guardiões Lembrando que são cães mais rústicos Nasceram para ter espaço e viver em área rural Nenhum deles se dá bem em ambientes muito pequenos e entediantes Os cães não são cães para serem criados como pets de apartamento São cães que desejam desafios constantes Trabalhos frequentes E precisam de gasto alto de energia Além de terem personalidade bem forte O tamanho padrão do pastor belga varia entre 58 e 62 centímetros de altura na cernelha E pesam entre 20 a 30 quilos, entre fêmeas e machos O pastor belga Grenendell foi desenvolvido por Nicholas Rose Que era dono do café do Grenendell Daí veio seu nome Trata-se de um cão muito bonito e elegante Pelagem dupla, longa e preta Perfeita para protegê-lo do clima do trabalho no campo Orelhas triangulares e grandes que demonstram total atenção Olhar firme E é um cão cheio de vitalidade Que demonstra calma e equilíbrio em seu comportamento É um ótimo guardião Um cão de trabalho exemplar Uma curiosidade sobre essa raça É que eles serviram como cão policial Mensageiro Salva-vidas E muitas outras funções na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial Realmente um cão muito versátil Uma outra variação do pastor belga É o famoso pastor belga de Malenoa Já temos um guia de raça sobre esse cão extraordinário de pelagem dourada curta e lisa Com marcações em preto na face e nas pernas Ele é nativo da região de Malinês Conhecido pelo Vigor O Malenoa está no Guinness Book como o maior cão farejador de drogas de todos os tempos Além disso, é um cachorro de trabalho que se faz presente atualmente entre os policiais, exército e treinadores de esportes caninos no mundo todo Pois é resistente ao trabalho duro Aguenta muito bem o clima Consegue se manter ativo por muito mais tempo do que a maioria das raças É um cão leve e versátil Além de ser muito inteligente Aprende com muita facilidade quase tudo o que se propõe a ensiná-lo De ataques em lugares mais inacessíveis a mergulhos e danças com cães Não nasceu para viver entediado no quintal Se fizer isso, pode se preparar para um cão bem rebelde e difícil de lidar E aí? O que tá achando do vídeo até aqui? Tá curtindo? Então, te convido a se inscrever no canal Clica aí nesse botão vermelho, se inscreve Ativa as notificações, que é esse sininho do lado E curte, curte o vídeo Por que não? Curte Ajuda a gente a crescer o canal Isso é muito importante para atingir mais e mais pessoas E ajudar mais e mais pessoas com informação sobre os seus pets Além disso, te convido a conhecer as nossas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook Conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho Pode continuar assistindo o vídeo agora Eu vou deixar O pastor belga Terveren Na minha opinião é o mais bonito dos quatro Possui uma longa pelagem dupla bem cheia na cor fulvo encarvoado Ou cinza encarvoado com máscara preta Encarvoado significa que possui preto nas pontas dos pelos É muito parecido com o Grunendel É mais um cão versátil, inteligente, cheio de energia Ótimo tanto para pastorear rebanhos por horas a fio Como para guardar territórios e farejar entorpecentes Função que se destacou com maestria É uma raça muito bonita e potente trabalhador O pastor belga de Lique Noir É o mais raro dos quatro Tem a aparência felpuda e rústica A sua pelagem é densa e ondulada Dando um aspecto de pudo fofinho Mas que de fofinho não tem nada Era o predileto da rainha belga Maria Henriqueta Seu nome provém do castelo de Lycan É um cão trabalhador como seus irmãos Ativo e corajoso Se destacou como cão farejador Mas também pode ser utilizado para outras funções Apesar de ser um cão de trabalho Não gosta de ficar muito tempo sozinho É uma raça mais apegada ao seu condutor Sempre quer companhia Pode ser um pouco mais difícil com outros cães E precisa de atividades frequentes Os principais cuidados para esses cães poderosos são Alimentação balanceada de qualidade na quantidade certa Afim de evitar obesidade e ajudar no desenvolvimento muscular desses atletas Atividades físicas e mentais em abundância Afinal de contas, são cães de trabalho, puladores de muro E com alto impulso para caça Você não vai querer ter um desse em casa entediado Socialização, iniciando quando são bem novinhos São cães territoriais que naturalmente possuem aversão a estranhos O perigo de não socializar é passarem a enxergar todos os humanos como inimigos em potencial O que não é desejado e é muito perigoso O mesmo vale para outros cães e animais Atenção maior a animais pequenos como gatos, roadores e aves O alto instinto de caça nesses cães pode dificultar o convívio Procure acostumá-lo desde novinho Se você possui outros animais na casa E sempre monitore o convívio Muros e portões bem altos Principalmente se você tiver um exemplar de Malinois É um cão famoso por seus saltos extraordinários Não tem um cão desse se você não tiver muros altos o suficiente Adestrá-los é de suma importância para o bom convívio Afinal, ter controle do comportamento do seu cão de guarda É primordial para a segurança de todos Além disso, por causa do seu alto impulso de caça Comportamentos como mordescada nas pernas e nos calcanhares Roupas e braços são bem frequentes nesses cães Então esteja preparado Outro cuidado muito importante é levá-los ao veterinário Pelo menos uma vez ao ano Para vacinações e monitoramento da saúde Os principais problemas que acometem a raça São os mesmos dos cães grandes no geral Torção gástrica, displasia coxa femoral e do cotovelo Quero ver quem é fã de verdade Comenta aqui embaixo qual desses quatro você mais gosta Para eu saber qual delas vocês preferem Tá bom? Então, combinado, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau